Pessoal, esse vídeo vai estar embaçado, um pouco, durante... vai acontecer o embaçamento desse vídeo aqui. Então, o que vai acontecer aqui, tá totalmente normal por causa do frio. No meio do vídeo eu vou explicar o porquê. Ana, infelizmente, embaçou sua câmera, mas o pessoal vai segurar firme aí contigo que eles vão assistir. Oi, pessoal, tudo bem, gente? Vocês estão ouvindo o barulho de ar? É o meu ar-condicionado. Hoje bateu um friozão, gente, que olha... Pra minha câmera... Pra câmera não embaçar, eu liguei o ar, né? Que a gente até aguenta o ar, o frio, né? Contei, bota um casaquinho ali, uma roupinha aqui e dá um jeito no frio, né? Mas a câmera... não tem como botar um casaquinho na câmera. Quem souber como não embaçar a câmera e tudo mais, sem ser a temperatura, claro, né? Tem uma outra forma. Me conta aí o que eu gostaria de saber. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim contar umas coisas que aconteceram na minha cidade esse final de semana. Eu fui pra inauguração de um negócio de um dos nossos clientes e tudo mais, né? A gente foi nessa inauguração. A gente foi lá e tal, né? Confraternizou com o pessoal super feliz, assim. Quando você imigra e você abre o negócio, você rompe barreiras. Você, tipo, fala aí, peraí, mundo, que eu estou descendo e cheguei. E é muito gratificante ver o crescimento das pessoas. É muito gratificante você ver que as pessoas arriscaram e foram e fizeram, sabe? E isso inspira muito. É uma inspiração. Eu sou uma pessoa, assim, que eu fico feliz de ver uma pessoa que eu... Não importa qual o meu vínculo com ela, mas eu fico feliz em ver que ela está almejando, alcançando tudo o que ela mais deseja. Pessoas próximas, a gente canta mais ainda de felicidade. A gente ainda investe no negócio, a gente compra no negócio e está ali com ela sentadinha, sempre usufruindo dos serviços que tem a oferecer. E, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Se um dia você tiver medo de alguma coisa, tenta ver o que te causa esse medo, o que faz esse medo aparecer. Porque, às vezes, não faz tanto sentido, tá bom? Então, se você é um sonho, acredita nele o tempo todo, que você vai realizar ele de alguma forma. E para pra pensar no... Tipo assim, se você realizar seu sonho, está aqui o seu sonho realizado. O que aconteceu um pouquinho antes, um pouquinho antes, um pouquinho antes, porque, às vezes, você se localiza e realiza seus sonhos, tá? E eu senti no meu coração e eu quis dividir isso com vocês, tá? Tem muita gente que fala assim, ah, eu não entendo o que você fala, mas acho que quando a gente está numa frequência diferente, a gente não entende. Quem está, assim, meio que na minha frequência, essas coisas assim, está buscando mudar, está buscando crescer, está buscando evoluir, está buscando ser melhor. Eu não sou melhor, gente, que ninguém, não tenho nada disso. Eu sou melhor do que eu já fui. Então, é essa minha grande competição comigo mesma. Entender o meu passado, saber o que eu posso fazer lá na frente e continuar. E eu estou aqui gravando esse vídeo sem maquiagem, eu estou, assim, só de banho tomado e a pele lavada, porque eu queria gravar esse vídeo assim. Mas existe uma possível que isso não tem. Então, se você está me vendo aqui, a gente está muito íntimo, entendeu? Chegou esse conteúdo exclusivo para você. Se ele foi indicado pelo YouTube, saiba que era para você receber essa mensagem, tá bom? E se você também se sente tocada e quer passar isso para outra pessoa também, pode compartilhar esse vídeo aí, que está aqui embaixo. E também, se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva no canal, ativa o sinos de notificação para quem já é inscrito. Gente, eu convido você para dar uma olhadinha, para ver se os sinos estão ativados, tá? Para receber notificação toda vez que eu posto um novo conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Voltando à inauguração do nosso cliente. A gente fez a inauguração, o conforto rezou e deu um determinado momento. A gente falou, vamos para casa. A gente foi no restaurante, comemos uma belíssima, belíssima, uma ótima janta. Se der, eu vou botar as fotos aqui para vocês do que eu comi. Fiquei muito gostoso, foi uma delícia. E aí a gente foi e confraternizou. E a gente resolveu vir para casa, né? A gente veio para casa, o sol já tinha se posto, guarda essa informação, tá? O sol já tinha se posto e a gente foi no escuro para casa. E uns 15 minutos, assim, de estrada, a gente passou no meio de umas ruelas, assim. Sabe umas ruas que é, tipo assim, no meio do matão, que não tem nada do lado, nada do outro, umas árvores, umas fazendas, assim, solta. Então, a gente passou num lugar assim. E aí o que aconteceu? Começou a acontecer umas coisas doidas na cidade. A gente estava longe de casa, né? Não estava perto, não estava longe. A gente achou um negócio muito esquisito. Eu, olhando de longe, eu falei assim, amor, olha lá na frente, tinha uma luz laranja. Aí eu falei para o Thiago, você está vendo? Eu, Thiago, estou vendo. Aí nisso, voltando um pouco antes, uns dois, três meses antes, eu falava assim, se algo estiver acontecendo, que eu veja alguma coisa e que não me assuste. É bom a gente ser sempre detalhista no que a gente pede, tá? Que quando a gente pede do fundo do coração, as coisas acontecem. Para para pensar nas coisas que você já pediu do fundo do coração. Então, eu cheguei lá, nesse caminho de vindo para casa, eu vi um clarão laranja, assim, muito forte. Eu tenho as filmagens do meu celular, está na filmagem horizontal, o editor vai colocar para vocês já já. Eu vi, tipo assim, um negócio de laranja no céu, bem forte. Tipo, laranja, laranja, assim, bem forte, muito forte. E nessa semana estava chovendo muito, choveu bastante, estava bem úmido, a nossa cidade é bem úmida. É muito, muito, muito úmido, gente. Chega a bater 99, 90%, 90% de umidade. E aí tá, aí o Thiago falou assim, nossa amor, o que está acontecendo? Aí eu falei também, o que está acontecendo? Ele falou, filma meus stories. E eu não sou muito de postar no Instagram, vou confessar para vocês. Eu tenho reduzido muito os conteúdos do Instagram, porque eu preciso voltar. Isso aí falha com vocês, gente, que eu estou trabalhando muito, mas eu estou aqui no YouTube sempre com vocês, tá? E aí eu meio que dei uma falhada com vocês e eu resolvi postar. Eu falei, ah, vou postar, né? Faz tempo que eu não posto, vou postar isso aí para o pessoal dar uma ajudada aqui, né? Eu peguei meu celular e comecei a filmar. E aconteceu o seguinte, gente, no meio da filmagem, eu não sei se o celular conectou no Bluetooth do carro, que quando conecta no Bluetooth do nosso carro, ele não pega mais o áudio, dá um corte e ele volta. Mas não voltou dessa vez. Deixa eu ver aqui. Ah, 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 ah. Ok, aconteceu isso, gente, lá pelas 17h56 da noite de ontem. Faz mais de 24 horas que isso aconteceu. Esse clarão no vídeo aqui, ele tá bem fraco. Tá bem fraco esse clarão aqui, ó. A gente tá dando um zoom para vocês, ó. Não dá para ver nada. Eu filmei só um pouquinho para guardar a localização de onde era. E depois eu vou falar para vocês o que eu consegui descobrir com isso, tá? E aí foi esse vídeo que eu postei. Alguém sabe o que é isso? Peraí, deixa eu aumentar o volume aqui. Ó, abri o vídeo, ó. Pessoal, a gente tá aqui na estrada, né? E eu tô vendo uma luzona lá atrás. Gente, era para estar tudo breu, assim, era para estar tudo escuro. Noite. E ali tá assim. Gente, eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Nunca vi isso. Alguém já viu porque tá assim. E, gente, aqui tá bem fraco a luz. Mas lá tá laranja. Laranjão. Olha, tem um facho ali, ó. Que doideira. Vai do céu e vai para o solo, né? Aham, vai do céu para o solo. Gente, o que é isso? Misericórdia. Será que tem alguma coisa de vaca lá que tá... Não sei. A gente tá risada, né? Mas... Show do Alok. Show do Alok. Meu Deus. A gente tá passando do lado. Olha, tá bem iluminado. Muito. Aí, depois desse vídeo, eu filmei mais um pouquinho. Porque eu falei, ah, não vou fazer aqui no povo. Só filma e solta. Vou filmar eu passando do lado e tudo mais. E é sempre à noite. As resoluções são sempre horríveis. Eu sempre ficava assim. Meu Deus do céu. O povo não filma direito. Não tem uma câmera boa. Gente, a minha câmera à noite era para funcionar melhor. Mas eu tava rápido também passando ali. E foi assim. Gente, tá em cima de uma fazenda acontecendo. Olha ali. Tem uma fazenda ali. E tá bem... O áudio cortou. Olha lá. Eu não tô conseguindo falar mais nada. Vocês não tão ouvindo mais nada. E eu falando... Mostrando a diferença, né? Que tava das coisas e tudo mais. E tava falando que isso tava, tipo... Deixando a gente muito, tipo... Oi, tudo bem? E... Muito tenso. E aí, o que a gente tira de conclusão com isso? Que... A gente não sabe realmente o que aconteceu. Eu fiquei muito curiosa para saber se tinha uma fazenda ali. Porque quando eu vi, atrás, assim... Lá pra trás, aquela parte que tá assim. Aí tem aquela parte pra cima. Eu achei que era, tipo, um holoforte virado pra cima e tudo mais. E tinha umas nuvens ali embaixo. Sim, tinha. Mas não tinha fogo. Tinha uma iluminação muito... Eu nunca... Gente, eu nunca vi algo tão iluminado do jeito que eu vi. Meus olhos viram. Eu tava de óculos, tava enxergando muito bem. E eu olhei aquilo. Eu vi muita iluminação. Muita iluminação. Não é aquela iluminação pra esquentar os animais, essas coisas assim. É uma iluminação muito forte. Eu nunca vi, gente. Eu nunca vi nada disso na Itália. E todos os meus anos aqui na Itália, eu nunca vi. E olha aqui, o Thiago. A gente já viajou muito à noite. A gente já pegou essas estradinhas, assim, pra tudo que é lado. A gente já teve muita viagem de carro. A gente não viaja de trem, a gente viaja de carro. E a gente anda por essas estradinhas mais do que nunca. E tem muitas estradinhas, assim, aqui na Itália. E o período do inverno é os períodos que eu e o Thiago, a gente mais gosta de viajar. Não sei porquê. Acho que não tem tanta gente na estrada, é mais tranquilo. E a gente também vai pra lugares mais longe. E os nossos amigos, alguns moram longe também. A gente vai e volta por esses lugares e a gente nunca viu. O meu marido ali, o meu marido é o Thiago, tá, gente? Quando eu falo meu marido, pra as pessoas que, né? Não sabe quem é o Thiago, o Thiago é o meu marido. Se eu falo Thiago, é meu marido. Você fala marido, é meu marido. E o Thiago sempre passa ali... Ui, meu brinco caiu. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí o Thiago sempre passa ali também, às vezes, à noite. E a gente nunca vê essas coisas. Eu queria muito saber o que é. E com essa minha curiosidade, cheguei em casa, postei uma foto minha. E pedi pra vocês comentarem o que que era, né? Eu não vou colocar as palavras que vocês contaram no vídeo. E vou censurar também um pouquinho, pra não dar tanto, né? O YouTube não entender qualquer coisa. Porque isso não é interessante pro algoritmo, né? Eu tenho muita coisa falando... Eu não posso falar desse assunto, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Por favor, gente. Eu espero que vocês estejam entendendo. A câmera tá embaçando? Não embaça, minha filha. Não embaça. Se embaçar, gente, tá embaçando. Mas depois ela desembaça, depois de uns 5 minutinhos, tá? E aí eu falei pro Thiago Moro o que que é isso. Não sei. E aí eu pedi pra vocês... Olha o tanto de mensagem que eu tirei print. De vocês me falarem o que que tá acontecendo. Aí vocês falaram pra mim. Ah, vem a Delany pra Itália. Comentou assim, deve estar protegendo a plantação com tonéis de fogo. Já vi uma vez. Faz sentido isso, mas eu não vi fogo algum. Era só luz. Não tinha fogo. Não tinha fogo. Era tipo assim, a grade da cerca. E logo depois, muita iluminação. Não parecia fogo, porque não tinha movimento. Não tinha nada. Era luz. Luz parada que nem tá essa aqui. Parada. Nada disso, gente. Não era. Eu vou respondendo também vocês com a opinião que eu vi dos meus próprios olhos. Aí a Vanessa PBL falou assim... Acontece muito na fazenda... Acontece muito com fazenda de cana. Alguns dias atrás tava desse mesmo jeito por aqui. Aqui não tinha nenhuma queimada. Não tinha nada queimando. Não tinha fogo. Não tinha. É o que nem eu respondi no Instagram. Não tinha fogo. Isso que é o mais engraçado. A Maya Negrão comentou... São refletores, tipo, de campo de futebol. Perto da minha casa também tem. Gente, não tem campo de futebol ali. Eu fui no Google Maps, não tem campo de futebol. Não tinha essa iluminação. Eu dei o zoom o máximo que eu pude. E não tinha, gente. Realmente é uma fazenda que tem ali. Por que tá fazendo, né? Em filme dessas coisas também acontece isso, né? Não entendo. Ah, isso é lima preciosa. A Bíblia afirma que haverá nesses últimos tempos sinais do céu na terra. Ai, gente. As coisas tão ficando muito doidas. O mundo tá doido. Eu não sei o que tá acontecendo com o mundo. Mas logo a gente ia falar disso. É, provavelmente algum ponto de incêndio. Não tinha fogo. Se não era fogo e nem porra do sol, talvez fosse uma refinaria de gás, petróleo ou A e termina com S, tá? Então, a gente fica nessa incógnita, né? A termina com S furtando as vacas do pobre fazendeiro. Gente do céu, tem muito filme dessas coisas, né? Alguma luz da fazenda que refletiu nas nuvens. Não sei, mas a luz vinha de cima. Não vinha de baixo pra cima. Porque era do chão, do próprio do chão que iluminava pra cima. Oh my God. Ok? Vamos continuar. Tá embaçando essa câmera. Oh benção. Desculpa a gente se eu não falei o nome de algumas pessoas, tá? Tô lendo os comentários aqui e tô passando pro lado. Pode ser algum... A Cassia Nascimento comentou. Pode ser algum maquinário fazendo colheita mais a neblina baixa igual que você viu. Não tinha maquinário, gente. Porque com o celular eu filmei e não apareceu. Mas depois eu fiquei olhando. Antes de começar a filmar o segundo stories que vocês viram, eu fiquei olhando aquilo lá pra ver se ia acontecer alguma coisa. Eu ficava assim, olhando, olhando, olhando. Olhei muito. O Thiago não conseguiu ver que tinha que olhar pra frente porque tava tudo escuro e tava também noite, né? E aí eles tinham que prestar atenção também. Fora que tava dirigindo, né? A Fezinha.camargo comentou uma coisa sobre começa com oi e termina com s. Então vocês emendam aí. A Stephanie Julia comentou. Era um vulcão. Não, não era um vulcão. Olhei pelo Google Maps. Não era um vulcão. A Lívia.b.rocha falou. Começa com a e termina com s. A Márcia C.jamorim. Algum evento na fazenda? Não, não tinha nenhum evento na fazenda, gente. Zero evento. Tava tipo tudo paradinho, só com a luz assim em cima. Só. Gente, passada. Toda vez que eu fico assim, eu fico assim, oh my god. Outra pessoa comentou com a e termina com s. A Dona Maria AC3 comentou naves de a, termina com s. E a Vicky Borca T. HH. HH. Um tipo de aurora boreal. Eu acho que a aurora boreal não ficaria tipo num limite, né? Ela iria se espalhar um pouco. Ia ter tipo um desfoque, né? Na parte ali de baixo não tava assim. Só no céu que tava com esse desfoque. Não sei. Preciso estudar sobre isso pra gente entender, né? Eu já vou mandar pro marido pra ele postar no mundo inverso. Mensagem de Deus, a Liz Barbosa LB falou isso também. Pode ser. Eu vou ficar assim com vocês, tá? A Colerize botou o emojizinho que começa com a e termina com s. A Drica Camp, inversão do campo magnético da Terra. Pesquise. Vou ver o que que é isso. Inversão do campo magnético da Terra. A inversão dos polos magnéticos da Terra também é chamada de inversão geomagnética. É a mudança da orientação do campo geomagnético terrestre. De tal forma que os polos no artigo magnético são invertidos. Gente, será que aqui vai ficar frio? Não tem nenhuma foto do que acontece. Tudo bem, pode existir isso. Mas será que é tipo assim a coisa? Porque o laranja tava assim, ó. Meio vermelhado assim. Tava bem forte. Faz sentido, Drica. A Taya Delany Kochman, ela falou os A e termina com s, rindo de nervoso. Menina, eu também. A Lilith, ah, não, não posso falar isso. O Tiago fala esse nome desse A e termina com s do jeito engraçado. Eu também queria saber, assim, toda noite é uma fazenda. Então, pagane.beatriz. É o que a gente precisa saber também. A Ana Veríssimo falou, dá sensação que vem do céu. Mas não é não. Não sei, gente. Quero a ajuda de vocês nos comentários. Muita ajuda, tá? Bora comentar. É um balão de ar quente com luz para baixo para chamar a atenção, talvez. Não sei, não entendo. Se você entende, comenta aí pra mim. Porque quanto mais gente comentando, mais a gente vai entendendo o que tá acontecendo. Manda pro mundo freak confidencial. Eles especulam sobre essas coisas misteriosas. Interessante. Instagrams desse ramo. Entrou em contato comigo, eu já respondi alguns. E vamos ver se eles conseguem entender alguma coisa. Estão me perguntando bastante coisa, tipo, fazendo uma entrevista. Estou até fazendo esse vídeo contando o que aconteceu, né? Será que é Deus? Pensei na mesma coisa, menina. O Juninho e Laís aqui comentaram, né? Porque é uma luz forte e reflete nas nuvens e tal. A Simone Luz. Ela falou. Então, Simone. Eu acho que não. Porque o chão não estaria todo iluminado de forma contínua. Ele estaria só iluminado, tipo, uma parte pra cima. Ou só um canto. Não todo perfeitinho. É, tipo, parece que vem do chão, se for debaixo da terra. Vem debaixo da terra. Mas, parece que vem de cima, ilumina tudo. Uma pessoa comentou aqui, o só se pondo, a Ana. Não, não é o só se pondo. Incêndio na... Não é incêndio. Não é fogo. É demônio. Queimada. Não, não é queimada. Pode ser colheita, fazendo a grande... Fazendo a grande tendiço. Pode ser a colheiteira. Então, é... Jane e Jeanir. Então, não era porque tava, tipo, parado tudo. Tava tudo, tipo, sem movimento, sabe? Eu não consegui ver o movimento. Eu só vi a luz e fiquei naquilo. A gente deveria ter voltado, né? Cara, por que o povo não faz isso? Eu sempre julgava o povo. Gente, a câmera tá embaçada demais. Desculpa, tá? É o frio. Você tem que ligar o aquecedor aqui pra câmera não condensar. Mas ela condensou. Danada. E essa região, gente, é de fazendas. Não tinha nenhuma iluminação grande, assim, vindo de cima, sabe? Era tudo muito suave, muito tranquilo e tudo mais. Eu tô muito curiosa. Eu queria saber o que vai dar disso, sabe? Então é isso, gente. O vídeo tá embaçado. Obrigada por vocês terem assistido. É isso. Um beijo grande. Vejo vocês, meninas e meninos, no próximo vídeo, é claro. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho